Agora, vamos para a cesta da cesta. Cesta que não é nada básica, é uma cesta básica. Cesta da cesta no WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Não colocou WhatsApp. Cesta da cesta. Aí, WhatsApp. Olha o WhatsApp. 992-344-139. Ana Carolina dos Santos, do Novo Oeste 2, ganhou uma cesta básica. Ana, parabéns. Ana, você acaba de ganhar a cesta básica.